A nossa gratidão, muito obrigada pela nobre atitude de vocês. A gente sabe que o valor não é pela camiseta em si, mas muito mais para poder colaborar com a nossa campanha. Opa, Tati. A gente queria agradecer a todos os colaboradores, o pessoal que doou as coisas, as prendas para perceber o que aconteceu. Muita gente que a gente não conhece, eles não mediram esforços para fazer as doações. Sem vocês, não, 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 não. Então, obrigado de coração. Está todo mundo bom aqui. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.